Mais uma vez viemos atender a solicitação de telespectadores da LFTV, hoje aqui na rua Ival Figueiredo. Por aqui transitam diariamente diversos veículos e funcionários das empresas que aqui estão instaladas. Pela falta de asfalto e drenagem, a pista se tornou intransitável, o que gera diversos transtornos e prejuízos aos empresários. Seu Carlos é eletricista e vem constantemente comprar materiais elétricos em uma empresa que fica na rua. Mas é feia a situação. Principalmente o pessoal do Galpão que deve reclamar também, né? Que trabalha com isso aí, vende aí, vê como é a situação que fica aí. O cliente não vem comprar por causa dessa lama aí. Buraco, lama, alagamento. A tola, caminhões para passar com dificuldades. A gente também, pessoas também já caíram aí também com motos, derrapam com motos, caminhões atolam, picapes. Aqui é o verdadeiro off-road aqui. Tem partes aqui que alagam, para passar fica intransitável. Não tem condições não. Ou melhora ou piora, a verdade é isso. Está mais fácil piorar, se ninguém tomar uma providência, esses cabelos aí. A rua é uma das que ficam paralelas à Estrada do Coco, localizada próxima ao hospital Menandro de Farias. Sim, digamos que já tem quatro anos que eu estudo no meu colégio. E no meu primeiro e segundo ano, geralmente eu vim andando para casa e isso aqui não mudou em nada. Na verdade, eu acho até que está melhorzinho hoje em dia, porque como pode ser visto, alguns senhores ou senhoras, não sei, jogaram um túlio para melhorar a mobilidade, que mesmo assim ainda está bastante complicado, né? Como pode ser visto aqui. Colabore com a gente, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992301642. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti